O primeiro dia da primavera foi bonito como se espera dessa estação. Um pouco de frio pela manhã, mas com céu claro e sol presente durante o dia todo. A temperatura variou entre 9 e 25 graus. Já não se pode esperar o mesmo dia amanhã. O sistema meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, prevê pancadas de chuva com trovoada para todo o estado. E não esquenta muito não. A temperatura fica na casa de 12 a 21 graus. Típico da estação. Intensos volumes de chuva intercalados com dias de sol forte. Combinação perfeita para a primavera mostrar sua face mais bonita. Com flores que dão um colorido especial nos jardins, ruas e praças. Qualquer canto da cidade fica com cara de cartão postal. Um brinde para os olhos.